A Administração Vazendária de Patrocínio apresentou nesta sexta-feira, dia 15, os números da arrecadação com IPVA e a taxa de licenciamento veicular de 2016. Segundo o balanço informado pela gerente da unidade em patrocínio, Maria do Carmo Caixeta Vasconcelos, em 2015 a arrecadação do IPVA até o final de março foi de 65% e o licenciamento 40%. Já neste ano, houve acréscimo nos índices de arrecadação. Conforme o relatório que nós recebemos agora de 2016, com o término da terceira parcela de março, foi recebido de IPVA 16.195.764 reais, o equivalente a 71% do valor emitido. Enquanto a taxa de licenciamento, conforme os nossos relatórios, foi recolhido 1.964.713 reais, o equivalente a 54% do valor emitido. Com relação ao ano passado, se representa uma elevação ou os números ficaram parecidos com o de 2015? Então, como nós verificamos no comparativo de um relatório do ano passado, de 2015, nós verificamos que no ano passado o IPVA foi recolhido nessa data 65%, sendo que nesse ano atingiu 71%. Enquanto na taxa de licenciamento, houve um resultado melhor, porque no ano passado, até essa data, tinha sido recolhido 40%, enquanto em 2016, 54%. Bom, Carminha, o contribuinte que ainda não efetou o pagamento de IPVA, de licenciamento, o que é que ele está passivo agora? Questão de multas, impedimentos que ele pode ter pelo não pagamento disso? Então, Renato, a partir da data do vencimento da cota única e da terceira parcela, todos os condutores ficam sujeitos às penalidades previstas, tanto do IPVA quanto da taxa de licenciamento, como também fica restrito para ele, a partir de agora, qualquer documento que ele precisar, certidão de débito, junto com a Secretaria da Fazenda, essa certidão, ela vai sair positiva, dificultando o condutor, o proprietário do veículo, de efetuar alguma transação imobiliária, porque no cartório ele precisa apresentar certidão negativa. Lembrando que a cobrança do licenciamento para veículos com placas com finais 1 e 5, começa a partir do final do mês de maio. Já para veículos com placas com finais 6 a 0, a cobrança será no final do mês de junho. Repórter Renato Oliveira.